Equipes de emergência procuram por sobreviventes depois de um acidente envolvendo dois trens na Grécia. São pelo menos 36 mortos, 85 feridos. Um trem em alta velocidade levava passageiros. Ele bate de frente com um trem que vinha no sentido contrário, levando carga. Com impacto, houve quase que uma explosão. Os dois trens pegaram fogo. O acidente aconteceu a mais ou menos 350 quilômetros de Atenas. Tinham pelo menos 350 pessoas a bordo desse trem que levava passageiros. E a maioria, minha gente, universitários, voltando para casa depois de um feriado. Algumas das vítimas foram encontradas a até 40 metros de distância do local do acidente, dada a violência do impacto. Outros passageiros morreram presos às ferragens, houve incêndio e tudo mais. Já é um dos piores acidentes em décadas na Grécia.